Olá, o Reclame está no ar e no programa de hoje você acompanha a 30ª edição do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo, um dos mais prestigiados no mercado brasileiro de publicidade. E tem também Luiz Fernando Vieira e a TV Digital Portátil, festa de premiação da Ampro Globos Awards e um teste drive para pouco, dirigir uma Mercedes AMG num autódromo. Só que agora, gente, é hora do nosso quadro Cane Slimes. O comercial Casa do Zezinho da UMA PBDO levou prata no Festival de Cane desse ano e ouro no Festival Eloho de Belo América e revelou um jovem diretor de comerciais, o Paulo Gandra. Solta aí! Música 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 Luiz Fernando Vieira traz uma nova mídia, a TV Digital Portátil, e leva essa TV para dentro de um estádio, para ver a reação das pessoas diante dessa nova mídia. Será que ela vai substituir o velho e bom radinho de filha? Música O TáMidiado de hoje é especial e a gente veio aqui hoje para ver e escutar as opiniões dos profissionais e de pessoas comuns sobre esse maravilhoso aparelhinho aqui, que é a TV Digital Móvel. Vamos ver o que o pessoal acha que vai acontecer quando esse aparelho estiver na mão da maioria dos brasileiros. Vamos lá! Música Marcelo, a gente quer ouvir a tua opinião sobre a TV Digital no Brasil, especialmente, o que deve acontecer no futuro com a mobilidade da TV Digital, com esses aparelhos? Bom, primeiramente a TV Globo está investindo realmente na digitalização, mas isso leva um tempo. Então, quando as pessoas estão com a mobilidade e com a portabilidade, eles conseguem ver o nosso conteúdo da televisão, que você sabe que é um conteúdo já embasado com longos anos de tradição, vai conseguir assistir o horário nobre a partir, eu estou imaginando, da saída do trabalho, não somente nos ônibus, nos táxis, com o celular, no metrô, enfim, nos restaurantes, em todo lugar. Então, certamente isso vai reverberar a audiência da televisão. Música Estamos aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, nosso querido Morumbi, e vamos aproveitar para ver como é que os torcedores vão se relacionar com a TV móvel digital. O jogo é assim, que eu sou mais o meu, vou com a geral do nosso garante meu lugar, vou torcer, vou chegar, o meu time ganhar. Você já tinha visto um aparelho desse? Eu tinha visto um celular que tem a TV já embutida, né? Você acha que, em geral, as pessoas vão se interessar, vão querer ter esse aparelho, vão usar nos jogos de futebol, na sua vida em geral? Eu acho que sim, eu acho que o preço, dependendo da sensibilidade, o pessoal vai aderir. Dependendo do valor desse aparelho, acho que a tendência seria virar um radinho de pilha que era 15 anos atrás. Pô, acho legal, né? Achei o outro jogo que tá rolando na TV também, achei o replay do jogo, se o juiz errou ou não errou, acho uma boa ideia e tal. Vai ser legal, pra tirar as dúvidas aí, principalmente, e secar os outros times. Outro dia eu estive aqui, ainda no Paulista, eu trouxe a minha e eu vibrei duas vezes, com o gol do Adriano e depois ao ver que o gol tinha sido de mão. Então vai ser um barato, a hora que pegar vai juntar o rádio pra você acompanhar, que todo mundo já faz, e aqui pra ver a transmissão e ficar em cima do replay. Isso aí, com certeza, vai ter um impacto grande na nossa profissão, né? Eu acho que vão ter alterações aí de audiência, etc. O que você acha disso? Reinventa todos os parâmetros que a gente tem hoje no mercado. Todas as métricas e tudo que a gente fala, como é que você mede a audiência aqui no Morumbi, com todo mundo segurando uma TV digital. Então eu acho que é isso. Pra quem adora o apocalipse e falar que é o fim da TV, tá aí, esse é o maior exemplo. A hora que você leva a TV com você, ela só fica maior ainda do que já é. Você imagina você colocar a tua mensagem, você conseguir colocar a tua mensagem com pertinência dentro do jogo, no meio da torcida, na televisão. Não pro cara só que tá sentado na casa dele lá. Então eu acho que abre espaço aí pra formatos novos, pra conteúdos novos, mexe com o mercado como um todo. Bom, quando eu cheguei aqui no Morumbi hoje, achei que eu ia ser o único com um aparelho desse na mão. Mas, enquanto eu tava entrevistando os torcedores de São Paulo, eu acabei encontrando várias pessoas, ou com uma TV digital desse tipo, ou com a TV digital no celular. Pessoal, isso com certeza vai se tornar o rádio de pilha do futuro. TV móvel digital em estádio de futebol tá mediado. TV móvel digital em estádio de futebol.